Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam ótimos. E como vocês estão vendo, eu estou trazendo hoje um vídeo sobre o Galaxy S10 Plus, tá? E também sobre o Galaxy Watch, sobre a pulseira, vou comentar rapidinho sobre a pulseira dele, que tiveram muitas pessoas me perguntando lá no meu Instagram. Quem não me segue no meu Instagram, me siga lá, gente, porque assim, ó, eu posto tudo primeiro lá, então, seria interessante vocês me seguirem lá no Instagram. Mas vamos começar pelo Galaxy Watch, tá? Muitos de vocês lá no meu Instagram, como eu postei a foto lá, me perguntaram, Lulu, onde tu comprou a pulseira, porque é tão linda e tal? Gente, essa pulseira aqui do Galaxy Watch, eu comprei numa relogiaria normal, tá? Onde vendem relógios e acessórios. Lá você encontra a pulseira, porque essa pulseira do Galaxy Watch, gente, ela é nada mais é do que uma pulseira normal de relógio, ó. Então, você encontra as pulseiras pro Galaxy Watch, onde vende relógio, tá, gente? Nem qualquer loja aí que tenha relógio e acessórios, você vai encontrar pulseiras pro Galaxy Watch. Então, isso é muito legal, porque são pulseiras normais, né? Não tem nenhuma diferença. Essa pulseira aqui, ela é branquinha, ó. Vocês estão vendo aqui meu tema de gatinho aqui nele? Não sei se dá pra focar. Vocês sabem que eu amo gato, né? Mas essa pulseira aqui eu paguei 20 reais, gente, ela é de couro, tá? Então, assim, vale muito a pena, sim, porque são pulseiras normais de relógio, né? Qualquer relógio. Você vai lá na loja, é, o seu Galaxy Watch, né? Que a pessoa que te atender vai, né, mostrar as pulseiras ali que cabem, né, nesta espessura que tem essa espessura aqui, porque tem que levar junto o relógio, porque não são todas as pulseiras que tem, né, esse mesmo tamanho. Então, você leve junto o Galaxy Watch. Então, sobre ele era isso, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, lá no meu Instagram, tá? Respondo todo mundo lá. É mais fácil vocês me acharem lá. Não consigo responder todos aqui. Mas lá no meu Instagram, vocês me encontram diariamente. E não, não tirei ainda o plastiquinho aqui, gente, porque é uma proteção, né? Como eu não achei película pra ele, eu deixei o plastiquinho que veio com ele. Até a abinha aqui, não tirei nem pretendo tirar, né? Porque é uma proteçãozinha ali pra tela do Galaxy Watch. Que, gente, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, sobre o reloginho da Samsung, é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó, porque foi um vídeo que vocês pediram muito no meu Instagram. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!